Vamos lá, a princípio é esse que a gente vai começar agora, esse vai ser feito com essa maca, certo? Eu não uso desempenadeira especial para fazer cimento queimado, eu uso essa na primeira demão, desempenadeira comum, certo? Quadrada, de mola, e para fazer a segunda demão eu uso da mesma, eu mesmo arredondei os cantos dela, certo? Que é uma desempenadeira leve e fácil para trabalhar, e ela é inox, custa R$14,00, R$15,00, enquanto uma de mormorizada mesmo, custa aí, está em torno da fase R$190,00, R$190,00, então a gente consegue fazer o mesmo efeito para o mormor do mormor do mormor. Vamos lá, essa é a primeira demão, ela vai servir como fundo, o efeito ele vai ser feito na segunda demão. Lembrando que é importante que a parede fique sem rebar, mas ela tem que ficar o mais lisa possível. Obrigada.